Bom, boa noite gente, o Benedito fugiu, né, porque era ele pra falar, não era isso? Você fugiu e aí ele pediu pra eu conversar um pouco com vocês e eu resolvi trazer um assunto que eu nem sei se vai agradar a vocês, mas vamos lá. Eu espero que agrade, porque deveriam estar preocupados com isso. É, então eu resolvi trazer uma discussão dessa e vocês realmente precisam conhecer um pouco de UX na hora de desenvolver, principalmente pra mobile, tá? Então, eu sou, eu falei Rafael, mas é Buriti, tá, meu sobrenome? E aí se você falar Rafael, é difícil alguém saber quem é, mas meu nome é Rafael Buriti, eu sou o Head de UX aqui da Tech, A gente tem um time aqui de 16 designers hoje, atuando nas três unidades de negócio da empresa. Eu vou falar um pouquinho da empresa daqui a pouco e falar um pouquinho do meu histórico, né? Eu, eu sou carioca, acho que não dá pra perceber. É, tô um pouco feliz que o presidente do Vasco hoje partiu dessa pra uma melhor. Eu, em 2015, eu vim pra São Paulo, especificamente pra São José dos Campos, fui contratado pela Embraer, eu nem sabia que a Embraer era uma empresa privada lá no Rio, os paulistanos e os paulistas se ofendem quando eu digo que ninguém sabe o que a Embraer faz lá no Rio. E eu fui morar em São José com o objetivo de trazer essa visão de design de UX pra uma área nova deles lá, que era uma área de sistemas. Só que aí, um ano e meio depois, eu recebi um castigo, uma missão, não sei. Vai lá pra Tech, porque lá eles nunca viram um designer na vida e eles precisam de um cara pra ajudar lá a construir essa visão. E foi quando começou a minha história aqui. E eu não desenho aviões, tá? Por mais que vocês achem isso, geralmente a cara é essa. E, ao chegar aqui na Tech, eu me deparei com um cenário muito novo e diferente até pra mim. Porque eu trabalhei em agência a minha vida toda, de médias e grandes. E trabalhei no jornal, o Globo, lá. E aí eu resolvi vir pra cá justamente pra trabalhar nessa parte mais de sistemas. E a Embraer foi um grande desafio nisso. Mas quando eu cheguei aqui na Tech, que era uma coisa totalmente inusitada, porque a gente trabalha com coisas que eu acho que provavelmente vocês nem sabiam que era brasileiro. Que é o sistema de tráfego aéreo. Ou seja, toda vez que vocês voam, vocês estão sendo controlados por um sistema de tráfego aéreo feito aqui dentro, na Tech. Brasil inteiro e parte do Atlântico, América do Sul. É tudo controlado por esse sistema também. E, além disso, também temos sistemas de defesa. A empresa começou lá em 1981 como fundação, dentro da FAB. Tem uma longa história. Ela começou a ganhar muita grana. Você não pode continuar como fundação. Você tem que virar uma SA. Para de ganhar dinheiro aí. Ou viram SA. Eles viraram uma SA. A Embraer, em 2011, né, já já. Comprou 50%. Em 2013, comprou os outros 50%. E, dois anos depois, a gente foi mandado para cá. Mas, ela comprou os 100%. Hoje, é um grupo do Grupo Embraer. 100% do Grupo Embraer. E, além dessas duas expertise que a gente tem, que é tráfego aéreo e defesa, a gente começou a absorver também o que eu trabalhava lá na Embraer, que é a parte de logística, gestão de ativos e cyber security, que são áreas que a gente está começando a vender para o mercado corporativo. No quesito de tráfego aéreo e defesa, o nosso cliente, basicamente, é as Forças Armadas, né? É o governo brasileiro. Nesse caso de corporativo, a gente tem Petrobras, Vale, algumas fazendas de cana e etc. Então, não é também um sistema simples, né, de B2B básico. A indústria 4.0, mesmo, transformação digital. Essas buzzwords que você quiser usar do momento. Acho que vale botar o vídeo. Dois minutinhos só, para vocês terem uma ideia do que que tem aqui. Não sei se aí, mas o som vai. A empresa, reconhecido por sua competência em integração de sistemas de sistemas, está orgulhosa de trabalhar com o foco em inovação e oferecendo as melhores soluções para seus clientes. Com a experiência de experiência em engenharia de sistemas de sistemas e tecnologias de decisão, e tecnologias de apoio, nós desenvolvemos aplicações para o gestão de tráfego aéreo, a segurança de segurança, a segurança e controle, a instrumentação, a logística integrativa, e a gestão de associação. Para isso, a ATAC consul é um equilíbrio de highly motivadores e especialistas de áreas multidisciplinares. Em o segmento de tráfego aéreo, em partnership com o Brasil Air Force, nós desenvolvemos tráfego aéreo e sistemas de gestão de tráfego aéreo e sistemas de gestão de tráfego aéreo. Os sistemas oferecem um set de tools para facilitar a decisão de decisão real-time de controle, seguindo standards e procedimentos internacionais que proporcionam a eficiência e eficiência de operações de tráfego aéreo. Os casos de sucesso, como o 2014 FIBA Soccer Cup no Brasil e o 2016 FIBA e o 2016 FIBA atendem a credibilidade de nossas soluções. A-TAC sistemas também são usados em outros países. Reliabilidade, integração e interoperabilidade chegam ao mundo. Provaindo soluções para a defesa e a segurança pública, A-TAC oferece surveillance, proteção e controle em aéreo, na terra, na terra e na terra. Nossa experiência forte em desenvolver sistemas críticos pode ser observada com soluções para o controle de comandos e controle, sistemas de imediato, simulação, instrumentação e controle, defesa de defesa e treinamento. Projetos gigantescos como CIPA, Surveillance e Defensa, LAPT, Controle de Controle, E AJAX-BR, Missão e Combate, provem a máxima expertise e competência apresentada pela A-TAC e a longa história para o mercado do mercado, a taxa, a taxa, a segurança, a segurança, a segurança, a segurança e a eficiência de cibersegurança para empresas em diferentes segmentos, como aérospace, aéreo e a gas, a agro-business, a mineração e a utilidades. Estar capaz de entender nossos clientes é nossa inspiração. Nós lutamos para soluções que contribuam a fazer o seu negócio eficaz e seguro. Atec, um líder mundial em soluções de tecnologias. Acho que você pode não ouvir nada, mas quando você ouve lá nuclear e control e blá blá blá, acho que fica tipo, caralho, que porra é essa que esses caras fazem, né? Tem vaga, né, Benedito? Tem vaga aí de mobile, viu, gente? Se quiser trabalhar... E, bom, a gente trabalha basicamente com esse tipo de sistema, coisa bem complexa mesmo. E é que a gente acaba usando esses jargões, né? Eu não gosto da palavra complexo porque quando eu cheguei aqui, todo mundo só repetia isso, crítico e complexo. E de boa, não diz nada isso, né? Mas é bonito, né? Mas, assim, quando você trabalha com sistemas no estilo desses de nuclear, tráfego aéreo, onde você tem um controlador de voo que controla até 15 aeronaves, 20, se tiver no topo ali, você tem muitas vidas em mãos. Então, isso é realmente muito crítico, né? Então, como eu te falei, eu fui enviado para cá. A empresa nunca tinha contratado um designer na vida. Ela teve designers, passou aqui, freelancers, terceiros, etc., mas nunca teve um cara que fosse o culpado pelas coisas, né? E aí, eles me mandaram para cá com esse desafio. Hoje, quase três anos depois, a gente tem um time. Então, era eu. Hoje, temos 16. Acho que está funcionando devagarzinho, mostrando o valor aos poucos. E a gente também acabou construindo uma área de mobile, né? Surgiu com algumas necessidades e algumas coisas também que não se esperavam. Então, assim, cara, você faz um sistema de tráfego aéreo, um centro de controle, um treco desse tamanho, que parece um fliperama, né, Thalita? Gigantesco. Porra, vai ter mobile aí? Tem. A gente fez aplicativos que controlam, por exemplo, planos de voo. Eu vou falar um pouco mais lá na frente. O time aqui tocou isso. que, basicamente, recebe todos os planos de voo do país ali, né? Então, é crítico, eu acho, né? Não é uma palavra legal, mas é crítico. Bom, vou falar do que interessa para mim. Não sei se é para vocês. Vamos ver até o final. Alguém sabe o que é UX? Pelo menos o... Todo mundo já ouviu falar, sabe mais ou menos, é curioso, acha aí bullshit, isso. Pode falar, cara, eu já ouvi. Já teve gente aqui que falou que não precisa dessa porcaria não que eu sei fazer. Então, todo mundo conhece o vovozinho? Vovozinho, quer saber sobre usabilidade, sobre experiência do usuário, NN Group, do Norman e do Nielsen. Então, as ideias heurísticas de Nielsen. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar. Alguém já xingou isso para vocês alguma vez, sabe? Pô, só se você desenhou aqui, está uma porcaria. Você não seguiu as heurísticas de Nielsen? Então, vocês ouviram isso alguma vez? Então, esses dois velhinhos criaram basicamente o termo experiência do usuário e usabilidade. Ele, desculpa, ele trabalhava na Apple quando ele criou esse termo. Mas é isso aí. Ela é um pouco responsável por isso. E experiência do usuário basicamente fala em focar no usuário, né? Que o projeto seja construído baseado nas necessidades do usuário. Porém, o que o Norman batia muito em cima era que experiência do usuário vai muito além da tela do sistema, da tela do aplicativo. Ela está em volta de tudo que trata aquilo. Desde o aparelho, do motivo pelo qual está ali, do iFood que no final tem a entrega. Porque não adianta se o aplicativo é maneiro, mas o filho da mãe do motorista comeu a sua entrega e não te entregou. Concorda? Eu já aconteceu comigo. O desgraçado sumiu com a minha encomenda lá. E eu xinguei o iFood, não xinguei a pizzaria, né? Então, assim, a experiência está toda em volta disso. Não adianta você fazer um puta desenvolvimento e na hora de usar o aplicativo, o serviço dele não funciona, né? Então, basicamente, é isso. E quando ele fala de que a visão é focar no que o usuário precisa, a gente está falando de algo muito maior, e me perdoem os analistas de requisito, que eu também ofendo aqui algumas vezes, está muito além de levantar requisitos. Requisito é um desses pontos. Mas quando eu falo de experiência do usuário, eu estou falando de levantar requisitos de usuário, necessidade do usuário, entender o que ele vê, o que ele faz, o que ele pensa, como ele usa, qual o contato dele com aquele produto. A gente tinha muito essa questão aqui dentro, porque, ah, o cara está usando o sistema, mas tem muito mais envolvido no cara do tráfego aéreo ali do que só aquela tela do sistema ali. Como eu te falei, ele está controlando, às vezes, 15 aviões. Eu duvido que esse cara está... Estou controlando 15 aviões. Uhul! O cara está tenso. Ele está preocupado. Se ele for um ser humano legal, ele está preocupado com aquelas 100 pessoas ali dentro do avião, sabe? Então, você tem muito mais envolvido do que simplesmente aquela tela que ele está tratando. Tem o ambiente dele, tem a forma como ele usa, a ergonomia. Então, a gente olha isso tudo no final das contas. E o UX, ele está trabalhando muito agregado ao produto, muito ao desenvolvimento, porque ele tem que fazer essa ponte entre todas essas necessidades. Ele trata de desvisibilidade, utilidade, usabilidade, valor, acessibilidade. Muitas buzzwords, né? Que você ouve, acessibilidade e tal. Mas por quê? Porque a gente está muito além da tela. Eu não estou aqui preocupado só em desenhar a tela bonita. Ela faz parte do processo, sem sombra de dúvida. Mas eu estou preocupado também em que eu não perca tempo desenvolvendo soluções que não vão agregar nada a ninguém. Que ele deseja aquilo que eu estou fazendo. Que para ele resolva um problema. Porque se eu simplesmente... E aí, gente, desculpa, mas... Desenvolvimento, desenvolvedor... Eu fiz ciência da computação, tá? Não fiz design não, então... Mas desenvolvedor, geralmente, ele tem a tara para fazer o negócio funcionar, né? Então, assim, cara, o problema é isso. Vamos lá! Mas se você não estiver realmente focado se aquilo vai ser um diferencial para o cara, você pode estar perdendo tempo, né? Você pode desenvolver algo que você podia estar gastando o seu tempo, que é precioso. Eu sei que o tempo de todo mundo é precioso, porque vocês fazem frila. E é caro. Você não quer perder o tempo de construção. Vale dinheiro aquilo. E dentro desse universo de UX, ele não é uma pessoa, tá? Aparece assim, ah, não, tá no meu LinkedIn lá, eu sou UX, mas... Só porque o pessoal procura, sim. Mas, efetivamente, uma pessoa não faz essa parada toda. Tem um guarda-chuva ali, tem um universo de skills, de jobs, de pessoas que trabalham com isso. E até, por exemplo, ali, o front-end developer. É um desenvolvedor de front-end. E que, mal ou bem, vocês, quando estão desenvolvendo um aplicativo, vocês também são front-end daquilo ali, né? Não tem dividido. Não sei, me corrija, mas não tem dividido, né? Passa para alguém montar os botãozinhos, depois você vai lá e bota o código por fora. Está trabalhando nisso tudo. Então, vocês também estão inclusos nisso. É onde eu quero chegar. Então, a gente tem pesquisa, a gente tem arquitetura de informação, a gente tem interação, estratégia. Então, vai muito além. E muitas vezes a gente acha que o designer é isso aqui. Não sei quem tem idade para saber quem é esse cara. Mas se você não souber quem é esse cara, tem esse outro cara aqui. Que é o novo cara daquele cara. Que é uma merda. Aquele cara era mais legal. Porque era... É isso aí. Alguém sabe o que é MacGyver, não? Se você não sabe o que é MacGyver, é... Todo mundo que era criança na minha idade queria aquele canivete suíço por causa desse maluco aqui. Porque ele impedia que uma bomba explodisse com um chocolate, um canivete e um chiclete. Ele fazia isso. É o UX. Ele faz isso tudo aqui. Canivete suíço. Mas não é isso não, gente. Então, assim, falando um pouquinho disso, alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo acompanhando? Estou falando merda ou vocês estão... Pode falar, cara. Você está falando merda aí, essa porra que você está falando não serve para nada. Mas beleza. Diante disso tudo, tem essas pessoas que tratam disso, que pensam nesse tudo que você está falando. Mas para quê? Ah, porque eu estou dizendo para vocês que é perigoso não pensar no usuário. Mas por que é perigoso? O que pode acontecer? Eu faço o aplicativo do iFood. O cara vai morrer de fome porque eu pedi e ele está esperando até hoje. Tem três semanas que ele está esperando a janta dele e tal. Mas aí, como eu te falei, aqui na Tech, quando eu vim para cá, eu comecei a ressignificar algumas palavras de mercado. Aqui a gente começou a conversar um pouco mais sobre o que é usuário, sobre o que é cliente. Não sei se vocês passam por isso, mas a gente passa muito aqui. O cliente é o cara que comprou o sistema, mas ele nunca viu e nem nunca vai ver aquele sistema. Quem vai usar é outra pessoa. Né, Thalí? O cara pagou, mas quem vai usar é outro cara que está lá sentado. Então a gente começou a pensar, cara, tem importância, então, pensar no cara, porque a gente vai entregar para alguém que a gente nem conversou e nem sabe se usa daquele jeito. Ah, mas a gente não é culpado se o avião cair, não. Será? Será que o que eu desenho, se estiver mal desenhado, não pode causar esse acidente? Não gravou isso, porque dizem aqui que não. Mas alguém conhece o caso do Havaí, de janeiro do ano passado? Todo mundo conhece, né? Vocês sabem? Alguém não sabe o que aconteceu no Havaí, em janeiro do ano passado? Beleza. Está vendo isso aqui? É uma ilhazinha de um milhão de pessoas tentando fugir dela porque receberam um alerta de míssil que não existia. Eu não sei nem porque não tem alguém pelado correndo aqui, porque é o que eu faria. Porque não faz sentido, eu não vou conseguir fugir do míssil de carro, né, cara? Não faz sentido. Então, o que aconteceu, né? Lá em janeiro, no Havaí, isso diz muito sobre um país, tá? No Rio de Janeiro, a gente tem problema lá com desabamento de encosta, em Petrópolis, vocês sabem. Aqui teve, aqui, esses dias, problemas de enchente e não tem alerta, mas tem o negocinho lá de barulhinho lá quando começa a rolar. No Havaí tem isso para míssil. Diz muita coisa, né? Sobre o tipo de ameaça com que eles trabalham. Mas eles têm lá, tipo uma defesa civil deles que é responsável por lançar esses alertas caso alguém lance um míssil contra o Havaí. E num dia de manhã, o cara que é responsável por isso acordou e recebeu a missão do dia. É um jargão nosso, tá? No mercado militar, assim, recebeu a missão do dia de testar se o sistema estava funcionando. Então tinha um botão de teste e um botão de lançar mensagem de alerta. Aparentemente, os botões estavam muito próximos um do outro e sem querer ele mançou o alerta em vez de testar. E chegou no SMS de todo a ilha dizendo Fudeu! Isso não é um teste! Exatamente! Aí você chegou num lugar bonito. A gente tem aqui um sistema, por exemplo, de lançamento de míssil de helicóptero que tem essa questão. Você acha que é um botão só? Não é, né? Deve ter um botão até lá... Não, o Bolsonaro acha melhor não, né? Mas deve ter algum botão em algum lugar com alguém que toma um poder mais inteligente. E aí, no dia seguinte que aconteceu essa merda, essa cagada absurda, que não foi só o míssil, porque, na verdade, eles demoraram 30 minutos para conseguir perceber o erro. 30 minutos dá para o maluco pular da janela. Não é? 30 minutos eu posso pegar uma arma na minha gaveta e dar um tiro na cabeça para não morrer de... Então, os caras demoraram 30 minutos. Além de um problema de sistema, existia um problema de processo muito grande lá. Eles não conseguiram perceber o problema e não conseguiram reverter o problema a tempo. Demorou 30 minutos para mandar outro sistema, que aqui já é o caso, já está dizendo que não aconteceu de verdade. Aí a galera desesperada. Ah, meu Deus! Depois, no dia seguinte, eles assumiram que era um problema de usabilidade. Tem muita gente questionando, dizendo que eles assumiram isso para não dizer que era um problema de segurança, porque alguém depois postou uma foto de um imbecil com a foto, com a senha colada no iMac dele. É, assim. Mas, assim, isso aqui é real, tá? Eles não... Não é o desenho do negócio, mas as pessoas envolvidas disseram sim que o botão de teste de míssil era um drop-down do lado de alerta, meu. E, assim, é um problema muito simples de resolver com usabilidade, tá? Uma avaliação heurística, um teste de usabilidade, uma coisa básica de você conversar com um cara antes de como ele trabalha, você perceberia que você está expondo ele a um risco de cometer o erro. Tem até um gif, eu não botei aqui na internet, que é um cara, suando, olhando para dois botões, assim, um vermelho e um cinza, o cara suando, não sabendo qual. E é isso, assim, o que é usabilidade no final das contas para a gente, principalmente aqui na Atec? É você se preocupar de não expor o usuário ao risco dele tomar uma decisão errada. Né? Então, acho que tem problema se a gente não olhar o usuário no que a gente está fazendo, né? Tudo bem, que aqui tem um erro básico para caramba, mas se a gente tivesse conversado e não achado que o usuário é um burro, né? Porque essa é a verdade, gente, a gente, e assim, não é, não é, assim, difícil encontrar esse tipo de realidade, tá? As pessoas costumam, sim, dizer que o usuário é o culpado, que ele é idiota, que ele fez aquilo porque ele é um imbecil, e não é, cara. Você que tem que desenhar para o cara não errar. Você não pode achar que todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento que você ou que o seu amigo ou que a outra pessoa, principalmente se você faz sistemas que são muito abrangentes. Lá na Embalha de Cima a gente teve um caso, a interface era toda material design. Não, porque eu gosto de material design. O desenvolvedor fez sem perguntar para a gente. aí eu olhei, cadê o meu menu, cara, que estava desenhado no airframe? Está aqui, cara, nas três bolinhas, sabe as três bolinhas do material aqui? Cara, eu não estou vendo essa porra. Não, mas todo mundo usa isso. Eu falei, quem todo mundo, cara? Você sabe quem vai usar isso? Aí a gente mostrou para ele, o cara que usava isso no almoxarifado era um senhor de 65 anos, não tinha nem celular, cara de operacional, uma mão grossa, dedo grosso. Cara, ele ia cometer um erro e a gente testou, e o cara não viu. E o cara não ia conseguir concluir a tarefa dele. Não ia matar ninguém e tal, mas ele provavelmente ia tomar um puto expor porque ele não ia conseguir fazer a tarefa dele no prazo que ele precisava e tal. Então assim, não adianta a gente assumir esse risco. E ainda que o usuário seja burro, quem que tem interesse que ele use bem aqui? É ele ou você? Eu como cara de produto, eu que tenho interesse que ele use para mim. Eu não quero que ele abandone o meu produto. eu não quero que ele pare de usar o iFood e vá usar o Rappi 10 lá, o Rappi... sei lá qual. Rappi 10. Rappi 10 é para comer. Rappi 10 é rápido, é 10. Rappi 10 é rápido, é 10. Bom, então assim, o que eu estou dizendo aqui, o UX ele está aqui, cara. Ele está nesse objetivo de você juntar todas essas visões. Então quando eu falo do produto, eu falo do desenvolvimento, porque eu não estou aqui para dizer como é que a tecnologia vai ser feita. Eu não estou aqui para sentar com você, desenvolvedor, e falar, não cara, você vai fazer assim. Não é isso, mas é junto a gente chegar a uma conclusão de qual é a melhor opção. Eu não estou aqui para dizer para o cara do produto, oh, não, mano, você está fazendo errado. Não, é junto a gente tomar uma decisão sobre qual é a visão dele de mercado, qual é a pesquisa que ele fez e qual é a minha possibilidade melhor para design. Vou pular um pouco isso, que é mais maçante, Pirâmide de Majlou, se vocês quiserem dar uma olhada, falo um pouco sobre as necessidades básicas do usuário. Quando você oferece apenas funcionalidade, ela é uma necessidade básica. Quando você desenvolve qualquer coisa, a funcionalidade do sistema é uma necessidade básica. Só que, para e pensa um pouquinho por você. Pensa por você. Você liga só para a funcionalidade do que você compra? Se fosse, você comprava um Fusca, né? Porque ele anda, né? Te leva para onde interessa, né? Mas eu sei que você não quer um Fusca. Porque tem outras coisas importantes. Autorealização, satisfação, alegria, um monte de coisa envolvida aí. Depois, se vocês quiserem, Pirâmide de Majlou para desenvolvimento de sistemas. Vale bem a pena. O que eu quero dizer é que é bem agressivo, é. Não adianta você fazer nada que só funcione, tenha funcionalidade, e o cara não consiga uma boa experiência. Porque é o mesmo que o cara ir para um restaurante maravilhoso, e o serviço ser uma merda. Todo mundo já teve decepção com alguma coisa nesse nível, né? Cara, vai ali que o serviço, ó, chega lá, é caro, mas o retorno não é o mesmo. Compre esse aplicativo aqui, que porra é bom, aí você vai lá, gasta aqueles dois dólares, e é um lixo, não te deu o retorno que você precisava. Então, assim, não adianta ter só funcionalidade, não adianta chegar assim, ah não, cara, ele, a gente passou, né, por um aplicativo aqui do fretado, né? Não, ele, porra, te posiciona aí onde o ônibus está e tal, mas é isso que o cara queria, é disso que ele precisava, é isso que o negócio estava precisando no momento? Isso não é vergonha, a gente pivotou o produto e beleza, bate para a próxima, aprendeu. Então, ó, não importa se possui 100% de teste cobrindo o código, se a tecnologia é de ponta, se no fim o cara se frustra com aquilo, a gente fracassou. Estou vendo caras de gente que não concorda, pode falar. Tudo bom? Fica à vontade, gente. É que design parece sempre que sabe tudo, mas não é verdade. Eu sei que vocês pensam isso. Vocês vão publicar a apresentação, eu te mando? Tem esse link aqui de uma pesquisa que fala que 50% a média do tempo gasto em refação em projetos de TI, por não entendimento real do problema, 100 vezes mais caro fazer alterações de um projeto que já foi finalizado, a gente já passou por isso também, né? Terminou, não estava rolando, teve que refazer. Dá um custo, né, Jair? O pessoal do produto começa a gritar, que porra é essa? Ou vocês só 100 mil, você está me gastando 200 milhões? Parece o Maracanã, lá, quando fez obra. E 15% dos projetos são abandonados na primeira entrega inadequada, que é o que eu falei, você faz algo e o cara não... Ah, não era isso que eu pedi. Não era isso. E aí, né? E a cara, né? Você chega para o cara, porra, mas não era isso? Eu entendi que era isso. Então, sem dúvida, não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência o que não devia ser feito de modo algum. A gente não precisava, né, Tony? Lembra a nossa discussão do login com o Captcha? Que fizeram você demorar não sei quantas horas fazendo um troço que era para dentro de uma sala com uma chave que só um cara entrava, né? numa rede... Uma rede privada, né? Cara, é muito louco, né, cara? Quando a gente para para ver isso, né? Vai ser assim, não, tudo bem, eu vou fazer, mas você está gastando dinheiro, né? Você está gastando dinheiro. Estou tentando te dizer para não gastar esse dinheiro, né, cara? Mas você está... Mas beleza, assim... Parece que... Alguém acha que vocês não têm nada a ver com isso? Sim? Não? Não fica com vergonha, não, cara. Às vezes está todo mundo errado. Não é um problema. Eu acho, sim, é uma coisa que eu converso com os meninos, eu converso com todo mundo, assim. A responsabilidade é de todo mundo. Não é só do designer, não é só do PO e não é só do desenvolvedor. Mas é de todo mundo. Se um produto fracassa, é problema de todo mundo. E aí, por que que eu falo, né, que é uma questão de todo mundo? Porque UX não é uma profissão. O UX design, ele é um mindset. É uma cultura que tem que ser seguida por toda a empresa. Eu estou falando bem romântico agora, tá? Porque não é o que acontece. Esse é um fato. Mas o ideal é que todo mundo, quando estiver fazendo o seu trabalho, tenha essa visão. quando o PO estiver construindo o seu roadmap, ele tem a visão de que ele tem que atrair e agradar o usuário. Óbvio que, assim, é uma relação de negócio e cliente, tá? A gente não está aqui só para fazer o mundo ideal. Alguém já viu o desenho dos simples que eles deixam o Homer escolher o carro ideal? Que sai um carro horroroso e ninguém compra aquela bosta? Que tinha uma banheira dentro do carro, não sei o que lá. Dois apoio para cerveja. Não é isso. Não é você chegar para o cara assim, o que que tu quer? Aí o cara vem aqui, porra, eu quero um sistema, não sei o que lá, tenta botão, aba. Não é isso. Mas é construir a visão de negócio junto com a visão do usuário e poder entregar algo para o cara de valor, mas que também retorne para a empresa, porque nada se sustenta sem um retorno, né? Seja um retorno até de alegria de todo mundo. E a verdade é que o que a gente já falou é que se ele não funcionar bem, cara, aí vocês que são de desenvolvimento mobile, vocês talvez tenham estatísticas maiores, melhores do que eu. Eu já tive e não lembro, assim, mas... As estatísticas de aplicativos instalados e instalados muito rápido ou até de instalados e nunca utilizados é enorme, porque a oferta no mercado de aplicativos é gigantesca. Então, o que que vai fazer o seu usuário usar o teu aplicativo de verdade? Porque a gente baixa, né? Na alegria, a gente baixa tudo que está lá na loja, né? Pô, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Sepale... Ah, é uma bosta, deleto. Ah, não, não, não me serve, deleto. Não, não, não. Então, assim, se você não fizer ele eficiente, bom e que agrade o cara, ele vai embora, bicho, ele vai dar o delete no negócio. É o que ele faz. E, óbvio, que algumas coisas têm mecânicas diferentes, né? Aplicativos de companhia aérea, ninguém deixa no celular, né? Você instala, faz o check-in, usa, depois você deleta e essas coisas. Mas, na essência, você quer que o cara mantenha o seu aplicativo ali, né? Por isso, inclusive, que vocês enchem a gente de post notification ali na tela bloqueada. Mas, é essa que é a preocupação que eu acho que todo mundo tem que ter. O desenvolvedor tem que ter essa preocupação, o designer tem que ter essa preocupação e é um trabalho em conjunto. Não é um trabalho onde, porra, eu terminei minha tela, terminei minha pesquisa, tá aqui, desenvolvedor, pega aí, vou partir para o meu outro aqui. Não tem como ser assim. Não tem como continuar assim. Essa é a verdade. Deixa eu... Agora eu vou falar uma outra coisinha que aí pode parecer bem mais louco, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa ter em mente. Tá controlando a hora aí, Benedito? Não? Então, dane-se. Todo mundo deve conhecer algum produto que foi lançado e foi um fracasso. E que você sabe que ele foi gasto uma fortuna para aquilo, milhões de especialistas, cientistas, né? Mas por que que fracassou, né? Então, eu listei alguns aqui, né? Nem todo mundo deve conhecer. Mas o PDA Apple foi lançado em 93, mas o preço era alto e falhas no reconhecimento de escrita manual ditaram seu fim. É meio que na época do Palmin, né? Que também era um lixo, mas a gente usava mesmo assim porque era o melhorzinho, né? Lembra que eles tinham que fazer aquelas letras em código para fazer um A? Tinha que fazer um... quase um herógrifo, né? Para sair um A no negócio. Ah, essa porcaria aqui, né? Eles começaram a voltar a usar isso em algumas aplicações bem específicas. Eles redescobriram que a parada não era para um monte de malucos ficando andando na rua tirando foto dos outros na rua e tal. Eles estão começando a redescobrir isso para a indústria 4.0, né, Jefferson? Questão de logística e tal, manutenção. Tem sido usado bastante. Mas quando eles lançaram a promessa, cara, vai todo mundo andar na rua com esse troço, vendo um monte de cospe pipocando na cara e tal. e não foi muito bem. E era caro também, né? Conhecem a história da New Coke? Fizeram pesquisa, ó. Fizeram pesquisa, descobriram que o sabor melhor era aquilo e tal para competir com a Pepsi, porque lá nos Estados Unidos a Pepsi e a Coca batem forte, né? Para competir com a Pepsi, que é uma marca muito mais jovem e tal, é isso, é um novo sabor, é esse. Porém, as pessoas não compram a Coca só pelo sabor. A gente sabe, né? É uma marca muito maior do que só o produto. O cara compra pelo estilo de vida, pelo que ela declara. Tanto que tem roupa, né? Tem tênis da Coca-Cola, né? Por que, né, que você compra um tênis da Coca-Cola? É porque você tem uma ligação com aquela marca. Não deu outra. Quando lançou o New Coke, todo mundo odiou. Todo mundo pediu a antiga. E aí eles tiveram que voltar para aquele The Original Coke, alguma coisa assim. Ah, tá aqui. The Classic Coke. Porque a galera queria aquela que lembrava a infância dele, aquele xarope e tal. Betamax, né? Pra quê, né? Troço muito mais caro, cabia muito menos coisa lá dentro. E a indústria pornô provou para a gente que o VHS era muito melhor. E o McDonald's, esse aqui é muito bom, cara. Em 96, inovadores, hein? Eles criaram o que hoje eles estão chamando aquela linha Signature deles de... Não, eles... Nem de gourmet, porque eles são ofensivos. Eles chamam aquilo de artesanal. É até onde eu sei que todo hambúrguer lá feito é na mão. Então, todos eles são artesanais. Se é no nível industrial, é outra história. Mas... Eles fizeram isso em 96. Eles criaram um artesanal ali gourmet pra poder chamar o adulto pra comer lá. Não deu certo, porque quem ia no McDonald's era a garotada. Não funcionou pra eles. E eu tenho certeza que tem um monte de gente pensando nessa porra, né? Não foi feito assim no final de semana, né? O cara da Coca não chegou no final de semana assim, vamos adicionar um... um blueberry aqui na Coca que agora vai ser a parada. Não é, o cara demora meses ali. Mas esqueceu de conversar com algumas pessoas, né? Esqueceu de focar em quem era o cliente final dele. E por que que isso acontece? Vários motivos podem estar nisso, mas a grande questão é que não adianta você... Eu volto lá naquela questão, né? Melhor código, mais moderno, tecnologia mais avançada. Não adianta você ter o melhor copo, feito de melhor vidro, mais bonito, que mantém água fresca, potável, mas o cara usa uma garrafa, né? Então você vai ter um produto lindo, maravilhoso, que todo mundo deixa lá na prateleira e não usa. Todo mundo já passou por isso? Alguém já comprou um troço que não servia para nada e ficou depois lá? Rolou isso? Alguém? Vocês lembram o que foi? O que acontece, né, cara? Porque você acha... Cara, que... Smartwatch, cara! Cara, é isso, cara! Agora está começando, né? Mas no começo... Porra, é isso, cara! Ninguém sabia para que servia, cara! É só o relógio, cara! E agora está tendo utilidade. Mas no começo, eles estavam meio perdidos, né? Então, o que eu quero puxar para vocês é... Não tem um designer do lado de vocês? Pode ser que não tenha mesmo, porque algumas empresas são meio mão de vaca e não querem contratar a gente. Mas, cara, está no meio do desenvolvimento, pensa, cara, que problema que eu estou resolvendo? Para que eu estou fazendo isso aqui? Para quem que eu estou fazendo isso aqui? E reclama, porque as pessoas vão reclamar que você está perguntando isso, mas... Depois, quando der problema no seu desenvolvimento, a culpa vai ser sua, né? Então, é melhor você perguntar antes para não dar problema. Então, qual o problema? O que a gente está resolvendo aqui? Tem um monte de link para vocês lerem. E a verdade é que é a responsabilidade de todo mundo. E algumas dicas, né? Não replica a experiência web no mobile, eu acho que vocês sabem disso, né? Não precisa... A gente vê muito isso, é triste. Bem triste. Mas é importante vocês... E eu digo até o inverso, tá? Porque é o caso desse que eu citei. O cara queria replicar a experiência do material dele no celular num desktop numa fábrica, sabe? Ah, não, eu gosto do Android. Legal, você pode gostar do Android. No teu celular e no teu tablet. Nesse desktop aqui de 21 polegadas que o cara usa para fazer entrada e saída de pacote, não vai rolar. Não funciona. Então, apesar de tudo, entender a plataforma ainda é um pré-requisito. Acho que para vocês isso é banal. E eu separei algumas heurísticas bobas de design mobile que a gente pode até discutir se vocês quiserem depois, mas é esforço pelo minimalismo, né, cara? A telinha é desse tamanho, né? Não dá para ficar enchendo de trolho ali, né? Vamos ser objetivo. Priorize a ação principal por tela. O texto tem que ser mais legível. Fornecer feedback das interações. Não crie páginas sem saídas, por favor. Bote um menu lá, né, cara? Bote um voltar. Vai dar muita raiva, né, cara? Você vai ter que fechar o aplicativo, dar um crash no negócio. Não leve os usuários a um navegador. Cara, isso aqui eu tenho discussão aqui na Tech todo dia com isso. Você abre um sistema nosso, né, Vitão? Clica aqui e abre o clima a tempo num desktop do... Caraca, mano! O cara estava dentro da aplicação. Para que você abriu um browser? Então, assim, não faz isso. É frustrante. Eu odeio como usuário. Não sei vocês, mas... Não me tira da porcaria da aplicação, cara. Se eu quisesse um browser, eu tinha aberto no browser, porra. Não peça ao usuário que avalie seu aplicativo durante a primeira experiência. Sempre que relevante, mostre indicadores de progresso, sabe? Passo a passo, gente. Eu quero saber se eu vou demorar oito minutos para terminar aquilo ali. Fala, por favor. Não me deixa, tipo... Às vezes eu estou na rua, né, cara? Você está preenchendo um formulário, não sei... Foi a Letícia, acho que falou isso, que ela foi preencher um formulário, uma das minhas designers. Preencheu um formulário de cadastro na faculdade, na internet lá. Cara, o formulário era gigantesco e no final, quando ela foi marcar o negócio, não tinha opção e deu crash e voltou. Faça isso, por favor. localização atual, né? Isso é sempre importante. Certifique a navegação para essa familiar. Crie alvos de toque fácil. Eu não boto um... botãozinho desse tamaninho que eu... Lembro lá dos 44 pixels, né? 44 ainda? Do tamanho do dedinho? Espaço de finger. Minimize a necessidade de digitar. Não faça usuários esperarem pelo conteúdo. Não use jargão na interface do usuário. Ah, cara, isso aqui é outra parada que eu... Não bota lá uma parada técnica, erro. Erro 152... Inglês do lado. É. A pessoa precisa saber o que aconteceu, o que ela fez de errado, sabe? É o que eu falei assim, gente. A gente esquece, às vezes... Sabe aquela coisa que você fala do pai, sabe? Pô, pai, você esqueceu que você foi filho um dia? Pô, você esqueceu que você é usuário também? Se acontece com você isso, como é que você vai ficar? Você vai jogar o celular? Você viu o primeiro homem lá, o dia do... Ainda não. Mano, tem um cara lá que dá um erro que fala 1022. Ah, beleza. Eu começo a pintar lá e o cara fala, beleza, e agora? Fudeu. Aí o cara lá na noite manda e fala, não, pode ignorar, beleza. O cara na lua? Ele tava na lua. Então, mano, deu erro 1022 aí pra você. O que é isso? Sei lá se é o oxigênio, se é o não sei. É, é bem isso, né? E esse aqui é muito legal também, eu acho que vocês não devem fazer isso, né? Que é, não use gestos personalizados como forma principal de interagir, né? Vocês devem ter os padrões, então não... São umas coisas que eu juntei de artigos, né? Mas é um pouco disso. E acima de tudo, gente, sempre teste o que você projetou. Não tem um designer? Não tem problema. Pega o aplicativo que você fez, leva pra um coleguinha que nunca viu aquela parada, que seja um público-alvo, né? E pede pra ele usar. Acompanha ele, anota o que tá acontecendo. Mas se você não tem a maior técnica do mundo daquilo, você vai captar muita informação a partir daquilo ali. Cara, eu não vou falar dos nossos cases, não, tá? Demora muito. Quer ouvir? Alguém quer ouvir isso? Não? Por favor. Porque eu quero, mas que a gente só falece. Valeu, gente. Muito obrigado. Era isso. Bonito?